Ansiedade, medo para sair fora da minha casa, medo para estar me sozinha. E se não está algum dia com que eu comecei a experimentar o ano de 18 anos, ou com que eu comecei a experimentar ataques de pânico, o pai me segurou até o momento não somente em, o momento não combinou todos aqui quando eu estava passando comigo. Quando eu comecei a experimentar com o coração, toda a minha cabeça bate em roupa duro, eu tenho um problema de raloxia, tem forma de hiperventilação. Daí se lembra, roupa e dolor de cabeça, blurry vision, problema para o orgulho. Também de alguma ocasião, depersonalização e derealização. Durante a depersonalização, me dá a sentir-me desconectar de mim mesmo, de mim mesmo pensamento, de mim mesmo a acção. Para mim, uma experiência de autocuidamento, me dá a sentir-me desconectar de mim mesmo. de mim mesmo. Durante a depersonalização, durante a depersonalização, a depersonalização e a depersonalização, e a depersonalização, que eu perpaso durante um ataque de pânico. me previsa que eu comecei a experienciar ataques na antipânico na base de saúde me dá claro que no último período eu me constantemente me maioram para vir buscar me mirando que me não se sente bom seguramente para me maioram também no momento não pastioso mirando que eu não estava aqui quando estava passando com mim me previsa que com mais e mais me comecei a experienciar ataques na antipânico outro caminho dentro de lugares públicos dentro de tiendas supermárcates também dentro de auto dentro de outro médio de transporte agora com a nossa viaja dentro de parque dentro de atração dentro de moal me previsa também depois dentro de lugares mais familiares de maneira que eu mesmo curar de casa que eu me previsa que eu estava com a minha amiga que eu me prejima e prejima na seguridade que eu me gostava de hungar e de hungar no basquete que eu me previsa do reexperiencidade ataques na antipânico e medo que saque te lega boqueda quando eu me previsa que eu me comece mais menos pafou mais menos pafou também me previsa que eu me dava arte, gosto cantar riba cor junto com o meu irmão e pouco a pouco é só que também comece a ver menos e gana para o bair comece a ver menos mas vai de um muito alegre um muito seguro de seu mês para um muito hopi mas será um muito inseguro de seu mês que praticamente estava de rase o que estava de rase a trope com medo de por experienciar um ataque de pânico para mim maior assim por estávata momento de um hopi festioso mirando que não estava aqui que estava passando por mim me apai heis art camina que me hace diferente task me baila reloj também psicolog e psiquiátra e algum outro camina nam pero todo test não estava de rase bom e o depois que não arranja um diagnóstico no momento e não para me segur momento não foi vaziosa frustrante mirando que todo está bom todo está muito bom pero a mim mesmo estava assim de bom aí ela não passa e a vida assim e era dos minutos dos me propisa para confirmar uma diagnóstica com lo que que me estava experienciado com panic disorder com agorafobia e importante para me para diagnóstico aqui pero a vez me propisa algo frustrante mirando a trope que de causa de essa que não estava conhecido essa que aporta algo biológico genético e também por motivo externo e combinação dessa aqui ná vaiendo diferente terapia na hayando diferente tools para poder adíl o coloque comitada a passa a din me provisa que se guarda de esta maneira um rollercoaster ride para mim. Momento na hora em que eu me provo de um período sentindo-me mais bom, mas período na hora em que eu me encontro de esta experiência com ataques de panico. Eu me provo de uma banda de retornos com ansiedade e agorafobia. Minha experiência de retornos também foi acadêmica. Para mim, estava difícil ficar concentrada na classe. E eu me lembro de pouco a pouco, mais e mais estudiado, estava muito mais e mais. Estava de ponto que eu me encontro mais um pouco mais de mim. Para mim, para me ir para o meu estudo, me amei no escolar com êxito. Também, o reto na minha vida social. Me provisou que eu tenho um círculo de amistade muito pequeno. Para mim, estava muito difícil para poder abrir-se com a gente. A parte de um introverte, que eu quero também estar com uma equipe de saúde mental. Para mim, estava muito difícil para mim poder abrir-se e passar para casa. Para mim, estava muito medo de experimentar ataques de pânico. E também, seguramente, com êxito com êxito por três segundos. Se a gente está passando com mim. Me provisou que, como jovem, como jovem adulto, seguramente, me faça qualquer atividade, um evento, não. Como eu vou convidar. Para mim, se eu me pôr aqui de casa, então, para mim, está ok. Eu comecei a conformar-me mesmo com isso aqui. E com isso aqui. E com isso aqui. Isso é muito importante para mim. Outro reto na minha mãe. Estava até segurado. Reto na auto. Na estir para estar como um passageiro. Camino com... Me dá até experienciar ataques de pânico na estir. Segura para mim durante um ataque de pânico. ou agora com me experienciar sintoma na maneira de personalization, de realization. Para mim, todo momento na psicóloga em camina, que me dá até sentir-me full desorientada, full confundida. De momento aí, não. Outro reto na minha mãe. É algo sumamente fastidioso. Estava até... De a chegando esse último mês. Na várias ocasiões. Como um burden. Minha mãe. É que não é só a mim. Estava até sofrer. Estou estrago com a minha saúde mental. Mas, seguramente, a minha mãe querida. Estava tão grande em mim. E... De nada mais fastidioso. Para poder... Mach-me. Ou com a minha mãe querida. Tanto sofrer a causa de mim. Para mim, sentiéndome mais como um burden. Se me pôr lá. Me pôr bíceps. Porque... Uma vez que eu comece a sentir-me mais como um burden. Depois sobra. Vou chegar no ponto. Que... Vou estar praticamente questionando-me. Vou estar questionando-me. Vou estar questionando-me o propósito. Pelo lugar do mundo aqui. Mas também vou estar questionando-me. A vida de você não queri. Um momento não seguro. Que... Que botar sentido assim na... Overwhelm. Como eu por isso. Como eu perdi. Como eu perdi. Como eu perdi. Como eu perdi. Suicidal thoughts, eu acho que para mim é um pensamento muito bem, se eu me provar para ver com a escuridão. Apesar de turcos, turcos que me podem passar de um momento e um turcos que estão passando em minha cabeça, um tormento, um tormento, um tormento, um tormento mental, um... Quando eu notava esta ligagem na paz, eu me provar, me bando sem paz mental, eu me provar, que, apesar de turcos, me podem experimentar com Deus na minha vida, num momento mais difícil, como eu quero, que eu não me não vou fazer, como eu quero, que estava até o fim de mim, que praticamente a melhor coisa para mim é abandonar o mundo aqui. Deus nunca me alagou na caia e sempre tem diferentes formas de me mostrar para mim, para que eu não também, através da sua palavra, através da música, através da sua criação, através do símbolo para mim, eu me pôr a carta como eu estava pensando para não me dar, como eu estava dirigindo para mim, para o meu propósito. Agora, como eu quero que o turcos está trabalhando bom? Então, a minha experiência, um burnout, como eu peço, como eu quero, que eu não vou pensar em fora de saque. Eu estava até um walking zombie. Eu estava atrapando de maneira que eu não tentei uma conexão no momento com o meu cérebro, com o resto da minha curva. E a coisa mais básica, eu estava lúbida. Eu estava lúbida por mim. Eu estava lúbida por mim. Eu estava lúbida por mim. Eu estava em um momento que eu não vivi com incertidão, sem saber que o que eu vou passar mais. E de certa forma, eu estava fazendo um ataque de pano com a nota de bai. sentindo-me mais um pouco mais um dia não muito largo a noite não como notou-te por um drôme e se for para mim momento não é um pouco muito fastidioso meu mestre vai arriba pelo lápis mas eu estou vendo mirando tudo o que comi a paz adem e mirando Deus de minha vida tudo o que quer fazer para mim de todo momento não é mais difícil para mim me escolhe para confiar em um viajar mais e me provisca meditando cada dia de novo de sua palavra para experienciar com minha própria força cada dia de novo para mim essa que está dando-me um esperança quando me vai sair fora do que comi o que está passando adem me pode sentir minha roupa mais tranquila me pode dormir mais melhor vai indo atrope terapia me provisca com momento não é seguro o hobby uncomfortable camina com minha data agora exponi não é pensamento não é sintoma não é fastidioso e provisca e se for somente necessário recriando ataque não é panico que se for todo o hobby uncomfortable mas necessário para os passadores meditando o versículo de romãs 12 2 ser transformado por o renewing do seu mente que para mim um mensagem claro que está indicado quando os passadores num momento não fastidioso num momento não fastidioso com a nossa saúde mental e com se nos põe tudo isso na mão de Deus que ele está de transformar de renovar nossa mente de renovar nossa vida e para mim se for um tábata trobe um momento com como eu poder experienciar a Deus num viajo mais mirando tudo o que com e tábata has para mim um momento aí mirando tudo o que como eu passo tem pero também mirando com Deus as há desacome foi o momento mais difícil de minha vida e entregar tudo o que mande Deus ele sabe transformar a mente e transformar a vida ele sabe de donar propósito e também fortaleza orça orça e xe lomitim neste batamilus batamilus o que o o o o o o o o o Tchau, tchau.